Fala família, bom dia família, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você faça esse vídeo. Estamos aqui no farol, desse lado aqui, são os carros que vem chegando, vai destino a praça central. Aqui no farol, essa rua ali é a rua da Caixa Econômica, também dá acesso a rua da Feira. Essa é a Rua Direita, a famosa Rua Direita, que dá acesso a vários comércios também aqui da Rua Direita, lojas, e sai na praça ali, dá acesso a rua da Feira. Então vamos fazer esse vídeo aqui para o pessoal, que viu para a gente fazer, mostrando aqui um pouco da Rua Direita para vocês. Vamos até a Rua da Feira. Subindo aqui a Rua Direita, vamos sair lá na Praça Matriz, Praça Central do Centro de Macaúbas aí. E vamos até as mediações da Rua da Feira. Aqui é uma avenida principal, que dá acesso a Praça da Igreja. Ali tem um banco de Santander, são várias lojas aqui. Várias lojas aqui nessa avenida. O pessoal perguntou aí se a gente poderia estar fazendo um vídeo subindo na Rua Direita. Aproveitando esse tempinho de hoje, sabadão, para fazer para a galera aí. Subindo a Rua Direita, aqui que dá acesso a Praça Central, Praça Matriz. Vou tentar passar mais para o meio da rua, para mostrar para vocês aí. Movimento. Lembrando, galera, que está faltando é organizar a questão do estacionamento de motos e carro, né? Aqui. Para ficar mais organizado, para a galera estacionar, com mais tranquilidade, né? Não botar moto misturado com carro e carro com moto, vira uma bagunça só. Boa direita. Chegando ao... Chegando ao centro, a cidade. Bora, tiozinho. Bora, tiozinho. Bora, mudando, mano. Farol aqui. As mediações aqui do Banco do Brasil. E aqui é a Praça Matriz, a Praça Central da cidade. Para você matar a saudade do pessoal de fora aí. Está muito tempo sem vir. Aqui na cidade mostrar para vocês ali, aquela rua dá acesso à Rua da Feira. Mas vamos mostrar um pouquinho aqui da praça, né? Essa é a Praça Matriz, a Praça Central. Aqui da cidade de Macaúbas, interiorzão da Bahia. E na frente tem a quadra de esporte, que é usada também para fazer os eventos aí, em épocas de São João. E aqui é a Igreja Matriz, né? Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Essa é a Praça Matriz. Vamos descer ali agora. Sentido... A Rua da Feira, né? Os abençoados já deixam like no comentário. Se inscreve no nosso canal. Tô meio ofegante porque o calor aqui já tá intenso, viu? Não tem a ver, no meu Tóque Matriz. São João. Vamos lá? Doce? Tenho uma... É a Praça. Doce. 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 Aqui já começa aí Praticamente A rua da feira Aqui já é Alguns comércios aqui E da rua da feira O centro do comércio E aí, meu jovem O centro do comércio E ali tem uma rua, um benquinho E aqui Um barracão Antigo E aí, Manoel, beleza? Boa, né? Beleza Tem Tem em cobra O barracão da feira Velha O pessoal coloca o barracão no meio da rua Dia de sábado Dia de sábado E aqui é a feira Municipal de Marcaúba Não estamos fazendo mais a transmissão A mostrar o movimento Ao vivo porque A internet de móvel aqui É péssima Péssima Então não dá pra Fazer um trabalho legal, né? Dá só uma volta na feira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui tem um centro de artesanatos, breve será inaugurado, não sei. Aqui é a feira, hoje tem um movimento maior de pessoas, um fluxo maior, bom né, fluxo maior de pessoas, não tem tanta gente, porque também já está tarde, mas, ainda está bom o fluxo de pessoas aqui na feira municipal de Macaúvas, o pessoal vem fazer suas compras aí, o pessoal vem fazer suas compras aí, as compras da semana, está tendo muito é pequi, para quem não sabe, é uma fruta típica do tabuleiro, o pequi é feito para fazer óleo aí, óleo de cozinha, que é o melhor óleo mais saudável que tem, é óleo e o pequi. Saúl! Saúl! Olha a farinha boa, olha a farinha boa, beleza? É isso aí! Aqui é essa parte todinha aqui onde o pessoal bota as barracas dia de sábado, né? Aqui até lá em cima, lá em cima é o barracão, barracão velho, né? Esse é o barracão novo. E essa parte todinha aqui é a parte de comércio, aqui lá em cima, vamos descer até ali, vamos mostrar para a galera, o pessoal que não conhece Macaúvas pode vir conhecer. E aí chefe, beleza? Depois eu venho conversar com você o negócio aí, tá? É correria, pô! É isso aí galera, isso aqui é todo o centro da feira do comércio e movimento. E na feira, no Sport Macaúvas, vou ficando, encerrando esse vídeo aqui para não ficar muito longo. Deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, valeu? Forte abraço a todos vocês aí, de todo o Brasil que não conhece Macaúvas, você tá conhecendo hoje a feira, mais um pouquinho da feira municipal aqui da cidade de Macaúvas.